Como que foi o episódio piloto de Incrível Mundo de Gumball? Cara, sem meme nenhum, foi um dos pilotos que mais mudou os personagens de uma série. Papo reto, mano. Acho que a única mudança mais brusca, assim, que eu me lembro foi o Errei e Fui Moleque. Como sua mãe? Oi, galera, aqui é o Spide. E hoje vamos falar de um episódio piloto de Incrível Mundo de Gumball. E todos os detalhes sobre os bastidores dessa série. E provavelmente você não conhece, cara. E pra quem não sabe, os episódios pilotos são meio que uma espécie de porta de entrada. Uma mostra do potencial de uma série pra saber se ela vai se tornar um sucesso. Geralmente esses episódios são mandados para as grandes produtoras. Pra ver se vale a pena investir no projeto ou se é melhor passar ele pro lado. Então, cara, já se prepara pra mergulhar em um universo de um episódio piloto literalmente incrível. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo, cara. Aproveita e fica até o final desse vídeo. Porque eu vou revelar os maiores segredos dos bastidores de Incrível Mundo de Gumball. Bom, o piloto começa com o Gumball explicando pro Darwin como que eles vão fazer pra fugir da escola. E mostra uma sequência gigante de tentativas até que chegam nessa última aí, ó. Confia que vai dar certo. Parece o Cebolinha planejando coisa. E podemos ver logo nessa primeira cena que o Gumball e o Darwin mudaram demais, mano. Eles ficaram muito diferentes da versão original deles, mano. Primeiramente, o Gumball parecia ter uma cabeça quadrada, né, velho? Igual do Steve do Minecraft. Tá, se bem que ele continua um pouco cabeçudo depois, isso é fato. Mas pelo menos a cabeça dele não é mais uma caixa de papelão. E ele usa uma calça e um suéter amarelo com zíper. O que é interessante, mas eu achei esse novo suéter e essa calça jeans muito mais a cara do Gumball, mano. Fez muito mais sentido e combinou muito mais com ele, velho. Enquanto o Darwin, dá pra perceber que ele é relativamente muito menor, mano. Dando uma ideia dele ser realmente o irmão mais novo do Gumball, velho. Já que essa nova versão, a versão atual dele, ele ficou meio que pernudo, né? E isso dá a impressão que ele tem a mesma idade do Gumball, velho. Sendo que o Gumball é dois anos mais velho que o Darwin. Tem muita gente que acha que o Darwin é o mais velho dos irmãos, mano. Já vi gente falando isso. E eu acho que isso é um detalhe interessante do piloto, né? Querer retratar o Darwin menor pra ele parecer mais novo. E é claro, o Darwin é em 3D, mano. Isso aí eu já não gostei muito, mano. Parece aqueles 3D do filme Carrinhos, né? É a mesma qualidade desse 3D, velho. E eu achei o Darwin em 2D bem melhor, mano. Porque imagina o trampo, cara. Imagina o trampo que adapta um protagonista em 3D, velho. É meio que desnecessário, tá ligado? Mas eu acho que eles botaram o Darwin em 3D nessa animação pra dar mais visibilidade na essência do Gumball. E qual que é a essência do Gumball? As misturas ali de diferentes técnicas de animação. Que foi o quesito revolucionário pro desenho do Incrível Mundo de Gumball. Sendo um aspecto bem único até os dias de hoje, mano. Tem poucos desenhos, na verdade eu não sei quase nenhum desenho que trabalha tão bem essas... Essas diferentes técnicas de animação em um só desenho, cara. E eu vou falar da escola de Almor também, mano. Porque, meu Deus do céu, essa escola aí parece uma... Tipo a escola de Botucatu, interior de São Paulo. E não aquele colégio brabo que tive originalmente, tá ligado? Na série, aquele high schoolzão. Provavelmente essa escola do piloto aí é uma escola... Ai, chá! E bom, eles decidem começar o plano deles, né? Primeiramente, o Gumball arremessa um pedaço de bife chamando o T-Rex. E eu acho que nesse começo, a Tina, a personalidade dela, não tava completamente idealizada. E por isso, o Gumball chama ela de T-Rex. E ela até que não mudou muita coisa, mano. Claro, na nova versão, ela parece bem mais um T-Rex de verdade. Mas ela não mudou tanto assim, não. E a Tina puxa uma corda que faz o gira-gira ali girar tanto rapidão que arremessa a Carmen, mano. Que tá bem parecida com a original, pra falar a verdade, quase idêntica. E ela estoura o Alan fazendo a Amasami chorar ali. E o Alan, mano, na versão original dele, ele tem um rosto mais humano, tá ligado? Com sardinhas e nariz. Já a Amasami, ela tem um contorno bem mais grosso. E parecia ser mais amável do que ela é, tá ligado? O interessante é que o Alan namora com a Carmen, certo? Na série original. E no piloto, ele tá ali de beijinho com a Amasami, cara. Acho que é porque os dois flutuam, tá ligado? Aí combina mais. Mas o fato de um balão namorar um cacto que literalmente pode explodir ele é muito mais icônico e icômico, né, mano? É muito mais engraçado do que uma nuvem. E a Amasami chorando faz o Leslie dar um pripac ali e fazer o Rocky espirrar. Deixando o Leslie totalmente calvo. E dá pra ver que o Leslie, ele tinha pétalas rosas em vez de azuis. E que o Rocky usava uma camisa escrita ABCD, cara. Que com certeza é uma referência a uma banda bem famosa que talvez você conhece, né? Comenta aí se você conhece. Pelo amor de Deus, você conhece a banda, né? Comenta aí. Isso faz a Terry, que na verdade é o Terry, porque no piloto ele é menino, ser soprado pra dentro do banheiro feminino. E isso fez as garotas baterem nele ao ponto dele ser amassado e jogaram ele na lixeira, mano. Que pesou ali e acabou acionando uma tesoura que cortou o oito, mano. Fazendo ele ser arremessado com tudo em direção pro botão de dar like e se inscrever no canal. Eba! É, não, na verdade não é isso, né? Na verdade ele foi arremessado na direção do João Banana, mano. Que parecia ser bem mais computadorizado ali e tinha os olhos bem mais esbugalhados. E o João cai ali no chão até o Heitor pisar na banana e escorregar e acabar caindo com o pé ali no balanço. Fazendo o Gamba e o Darwin serem arremessados. Mas não pra fora da escola, que era o plano original. Meio que eles foram arremessados pra outro lugar. É, como eu posso dizer... Sim, cara. Foi pra bunda do Heitor. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. E dá pra perceber, mano, que o criador do Gamba, ele manteve esses conceitos originais ali. O beijo do Gamba e o Darwin, o cara resgatou lá do piloto, mano. E ele fugindo da escola e se jogando também acontece na série original, cara. É muito da hora ver que muitos conceitos desse episódio piloto foram reaproveitados e trabalhados na série. E nesse piloto a gente pode perceber alguns aspectos bem diferentes dos personagens, cara. Tipo a Carrie, que era bem maior e tava quase idêntica. Tipo, de verdade mesmo, ela parecia mesmo um Buu do Mario, tá ligado? Aqueles fantasminha que tem no Mario, mano. Que você olha pra ele e às vezes fica envergonhado. Ela tá idêntica a um fantasma desses. O Rob, o nosso vilão favorito, antes dele ser vilão naquela versão original dele, ele era uma mulher nesse piloto, cara. Olha que estranho. E o da hora é que esse episódio piloto foi postado no canal oficial do criador de Gamba, o Ben Bokeler. E ele liberou pra gente também alguns esboços originais dos personagens da série que eu vou mostrar pra vocês agora, cara. Mas calma, cara. Não fica ansioso, tá? Não fica ansioso. Já vou mostrar pra vocês. Antes eu queria falar sobre essa plataforma vermelha. Meio que ela limitou um pouco o alcance do meu último vídeo que eu falo sobre ansiedade e Steven Universe. E cara, nesse vídeo ele tá muito bom, sério. Então se você tá assistindo esse vídeo aqui do Gamba até aqui, aproveita que quando acabar dá uma passadinha pra assistir esse vídeo do Steven Universe, porque eu garanto pra vocês. Se você viu até aqui desse vídeo, você vai assistir o vídeo do Steven Universe inteiro e ainda vou conseguir tirar umas lágrimas de você ou fazer você refletir bastante. Então se você quiser, cara, dar uma chance pra esse vídeo depois de assistir esse, ele vai tá aparecendo aqui no card e eu também vou deixar o link na descrição. E temos o Gamba, cara. Exatamente. O nosso protagonista como um gato preto, cara. Porque originalmente o Gamba seria um gato preto. Porque todos nós sabemos que o gato preto simboliza o azar, né? E isso combinava com o conceito original da personalidade do Gamba. Os dirigentes tinham em mente, pra ele, ele ser um azarado, porém otimista ali, sabe? Mas conforme o passar do tempo, os criadores acharam que essa característica de ser um gato preto ia ser muito restritiva em termos de possíveis enredos e histórias. Tipo, em cada episódio ele ia ter que fazer o Gamba ser azarado, tá ligado? Isso podia limitar algumas ideias de alguns episódios. Esse aspecto do Gamba ser azarado era muito comum na primeira temporada, mas ele foi se perdendo com o passar do tempo. Além de que os contornos e silhuetas do Gamba, o formato do gato seria muito difícil de ver em determinados cenários, por conta dele ser preto, tá ligado? Imagina ver o Gamba nesse cenário aqui, cara. Não rola, tá ligado? Não rola. Não dá pra saber o que é gato e o que não é gato, mano. Porque o azul não é uma cor normalmente encontrada em gatos, né, mano? Você não sai na rua e vê um gato azul. E passava aquela sensação de mascote japonês dos anos 70 e 80. E você sabe muito bem de quem eu tô falando, né? E além do nosso protagonista Gamba, temos algumas idealizações da senhorita Simio, cara. Que pelo amor de Deus, que bicho feio, papai. Não, pelo amor de Deus, que bicho feio. Como conseguiram deixar a senhorita Simio mais feia ainda, velho? Como isso é possível? Eu prefiro mil vezes a original, velho. E também tem o Ricardo, exatamente. O pai do Gamba ia ser um cachorro azul. Como isso é possível? Eu não sei, mano. Mas o Ricardo ia perder todo o brilho dele, mano. Se ele fosse desse jeito, velho. Parece mais um personagem do Twin Jerry pintado de azul, tá ligado? Mas o Gamba também era pra ser um cachorro, sabia? Inicialmente. Que bom que preferiram um gato, mano. Senão ele ia ser literalmente o Blue. Temos também alguns personagens que foram esquecidos e não desenvolvidos pelos criadores. Começando primeiramente com o Freide, que é esse maluco numa caixa, mano. Onde, pelo que sabemos, ninguém nunca viu sua verdadeira aparência. Ele é muito tímido e está sempre cauteloso e com medo de se machucar. É por isso que ele usa essas meias de plástico bolha, tá ligado? E o nome Freide vem de frágil. Uma personificação ali da insegurança. Também temos o Cabeça de Bumbum, cara. Que parece uma salsicha costurada, tá ligado? Um cat dog da Deep Web. A gente tem um elefante do Trombatrem, que parece só um monte de meleca junta. O diretor Brown, que sim, era pra ele ser roxo e não marrom. Será que se ele fosse roxo, ele pegaria crianças de armor e colocaria dentro do animatron? E eu não sei que bicho tenebroso é esse. Parece um... Tá usando uma máscara, tá ligado? Eu acho que é uma máscara. Eu gostei do estilo, mas assustador. E uma fumaça rosa, que se chama Pixel. Que quando ele fica triste ou brava, ela vai se pixelizando ali. Eu achei interessante isso. Eu acho que ia ficar legal, na série. E temos um professor, olha só. E esse professor, a gente sabe que ele seria bem direto. Eu acho que ser bem direto significa ser grosseiro. E se preocupar muito com as regras. E sempre teria encontros acidentais com o Gumball no corredor da escola, matando aula. O que faria com que ele saltasse as suas peças. Temos também o Splayre, ou o Splat. Que é um respingo de tinta spray. Que foi feito no banheiro por uma das outras crianças. Como um grafite. E acidentalmente ganhou vida. Cara, eu gostei muito desse Splat e dos outros personagens também, cara. Sério, eu achei esses personagens esquecidos bem interessantes, cara. E que sim, poderiam estar presentes nas séries originais, mano. Sério, eu gostei muito de vários daqui, cara. E o que vocês acham, mano? Comenta aí o seu personagem favorito desses que foram esquecidos. Qual ideia você achou mais legal? Porque com certeza qualquer um deles seria mais interessante que a Molly. Cara, quem que se importa com a Molly? Ninguém lembra da Molly? Ninguém lembra da Molly.